Música Então alinhado dentro da programação já estabelecida pela comissão técnica a gente estabeleceu hoje o que a gente chama de recovery. Após um jogo ou um treino extenuante, a gente tem um desgaste metabólico muito alto, tessidual e a gente procura recuperar esse atleta para que ele esteja prontamente recuperado para o próximo jogo. Então estabelecemos algumas estratégias, essas estratégias foram utilizadas por as botas pneumáticas, alongamentos miofaciais, mobilizações articulares, ganhos de amplitude de movimento através da flexibilidade e trabalhos que a gente chama de FMS. A principal razão deles terem ido para a academia, em número reduzido, eu estava com três atletas, é baseado muito no que nós já sabíamos, que é a questão de um grupo heterogêneo. Nós temos atletas com nove meses já de temporada, vindo da Europa, e tínhamos atletas também com cinco a seis dias de trabalho apenas. Então os três atletas que estavam conosco jogaram poucos minutos na partida de ontem e também tem um quadro de poucos dias de trabalho dentro do seu grupo. Então, dentro da estratégia montada por toda a comissão técnica nesse trabalho conjunto, a gente optou por ser mais eficiente, levá-los para dar um pouquinho mais de carga dentro da academia.